Elogio da convivialidade. Espero que o almoço tenha sido convivial, como normalmente são as coisas do Partido Livre. Mas espero que não tenham comido mais, estejam bem acordados. E vamos falar de convivialidade, mas não é neste sentido de passarmos um bom pedaço juntos, espero que seja o caso. Mas vamos falar de convivialidade no sentido em que o termo foi usado por Ivan Elish. O Jorge já falou disso esta manhã, mas talvez nem todos cá estivessem. Elish falava, já nos anos 70, de instituição convivial, sociedade convivial e ferramentas conviviais, que ele opunha ao gigantismo das instituições que temos vivido nas últimas décadas. Ele denunciava a escola, a fábrica, o hospital, a cultura do automóvel, como sendo, por ultrapassar uma determinada dimensão, acabavam por impedir o agir propriamente humano, criavam a parálise e acabavam por ter como resultado o contrário do objetivo para o qual tinham sido criados. Ou seja, a aprendizagem para a escola, a saúde para o hospital, a produção de objetos úteis na fábrica ou a mobilidade para o automóvel. Portanto, tornavam-se aquilo que ele chamava contraproducentes e Gores inspirou-se nesta concepção e quando fala de autonomia que ele impõe à heteronimia, como o Jorge nos explicava esta manhã, é da mesma coisa que ele está a falar. No fundo, para Gores, a heteronimia é a resultante da produção e do consumo de massa que ele opõe a um mundo que ele deseja, que é o mundo da autonomia e é disso que vamos falar. Por outro lado, falámos esta manhã na sociedade do tempo libertado, mas que supõe uma mudança total do paradigma económico, que é aquilo a que nós, no livro, chamamos o novo modelo de desenvolvimento que queremos propor para Portugal. No fundo, o tempo libertado de Gores não se destinaria ou não se destinará ao lazer, no sentido de lazer pré-fabricado, lazer consumista, mas sim a atividades autodeterminadas, ou seja, de criação de bens necessários e de construção de uma comunidade convivial. Por outro lado, Gores tem atenção para a impossibilidade da produção e consumo de massa ilimitados de um planeta com recursos limitados. Por isso, Gores propõe a autolimitação, mas isso não significa qualquer tipo de astismo ou de sacrifício, mas sim aquilo a que chamamos uma vida boa, que para Gores é incompatível com a religião do crescimento económico ilimitado. Quer lhe chamemos de crescimento, objeção de crescimento, ou pós-de crescimento, o debate está em cima da mesa e é já incontornável. E, portanto, mais uma vez, não se trata de modo nenhum de apelar a uma vida austera, mas, muito pelo contrário, o que Gores diz é que, sabendo que a contração da economia, como a conhecemos, vai acontecer, é inevitável, há duas opções, ou assistir ao saldo-se quem puder e deixar que os mais vulneráveis, inevitavelmente, sejam os mais penalizados, ou então aproveitar a crise e preparar-nos para ela como uma oportunidade de construir uma sociedade mais justa, mais feliz e também mais democrática, ou seja, uma sociedade convivial. É dessa sociedade convivial que vamos falar e, para isso, temos aqui três ótimos convidados que nos vão declinar estas ideias um bocado teóricas no sentido mais concreto. Temos connosco a Graça Rejão, que esteve connosco, penso que nos primeiros setembristas do livro, em Nacolhã, portanto, talvez já a conheçam, mas eu vou pedir à Graça para ela se apresentar, já, de quando eu fizer a primeira pergunta, que vai ser para a Graça, temos o José Manuel Azevedo, que bem-se conhecem, que vem dos Açores, que é membro do livro já há muito tempo e faz parte do grupo de contacto do livro, temos, e também da célula, do grupo de contacto, encarregada exatamente do novo modelo de desenvolvimento, e temos o Dirk Hollemans, que vou ser eu que vou apresentar. O Dirk é belga, da comunidade flamenga, é bioengenheiro, é economista, é filósofo, é político e é, atualmente, co-presidente da GEF, a Green European Foundation. A Green European Foundation, com o qual o livro tem relações bastante constantes e privilegiadas, é um think tank, sediado na Bélgica, em Bruxelas, financiado pelo Parlamento Europeu, e, no fundo, é um centro de formação e de reflexão sobre os temas que são caros aos partidos verdes europeus, e, além disso, esta Green European Foundation cria uma rede de fundações parceiras, afeta-se a todos, mais ou menos, todos os partidos ecologistas pela Europa Fora, e integra todas essas fundações numa rede em que fazemos trabalhos de reflexão conjunta, de formação conjunta, etc. Eu digo fazemos, nós estamos no linear, porque, como sabem, nós fomos recebidos na família dos verdes europeus há poucos meses, e, a partir de uma proposta que surgiu dentro do livro, está a nascer o Instituto José Tengarrinha, que será mais uma das fundações que fazem parte dessa constelação de fundações que estão em rede, na rede da Green European Foundation. A Green European Foundation gosta de nós e mandou-nos um presente, o Dirk. Já digo o Dirk, a Dirk, já é função, eu já digo. Eu vou-vos explicar um pouco como é que funciona esta questão das línguas, porque o Dirk é de língua, é delandófono, mas vai-nos falar em inglês. E eu vou, tudo o que disser em português, eu vou traduzir em simultâneo para o Dirk. E, portanto, vai ser tudo em português, eu vou traduzir para o Dirk, e tudo o resto vai ser, e o que ele disser, vai ser em inglês. Se alguma vez eu fizer uma pergunta numa língua que não seja português, desculpem, é porque estava embalada a traduzir, pode ir aqui. Então, eu vou começar por dar a palavra à graça, mas vou-vos fazer uma pergunta muito concreta. Nós estamos em 2023, e em 2022, pelos 50 anos da publicação do Limits to Growth, do Clube de Roma, o mesmo Clube de Roma publicou um novo relatório, muito interessante, Earth for All, que o leitora recomenda vivamente, mais uma vez, chamando a atenção para uma situação limite relativamente aos recursos da terra, e propondo soluções, portanto, não é um relatório catastrofista como seria o primeiro, curiosamente, porque estamos muito mais perto dos limites. é um relatório cheio de propostas otimistas, mas a verdade é que seis dos nove limites planetários já foram ultrapassados, com as consequências que nós sabemos no clima, na biodiversidade, na vida das pessoas, na vida das sociedades, e daí a atualidade de voltar a fazer um apelo à autolimitação. E a minha pergunta, que vai, em primeiro lugar, para a graça, é a seguinte, e vocês vão perceber porque é que eu a faço à graça depois dela ser apresentada. É o seguinte, será que é ao nível ilegítimo falar de autolimitação quando, na maior parte da humanidade, e mesmo grupos muito próximos de nós, graficamente, ainda não têm o mínimo necessário para uma vida digna? E depois, a outra pergunta que eu gostava que associasse é, quando nós nos dirigimos ao nosso eleitorado, como é que devemos lhes falar, em vez de estar a apresentar cenários catastrofistas, como é que devemos propor objetos de desejo político que os façam sonhar? Portanto, como é que devemos falar de uma sociedade convivial em vez de nos limitarmos a denunciar os defeitos daquela em que estamos a viver? o começo? Então, obrigada, boa tarde a todas e a todos e obrigada também pelo convite para estar aqui. Já estive nos setembristas anteriores, provavelmente não fui suficientemente clara e tiveram que repetir o convite e, portanto, agradeço a segunda oportunidade para me para clarificar aquilo que terei dito. Queria, também, antes de responder à questão da Tereza chamar aqui a atenção para um aspecto que também me parece muito interessante que é o facto de termos assuntos tão difíceis, assuntos tão progressistas em debate num partido. Eu acho isto extraordinário, acho isto muito raro e podermos estar aqui a discutir questões como o RBI, como o de crescimento, etc. Faz deste espaço um espaço muito arrejado, um espaço onde se encontram ideias diferentes e queria felicitar o livro também pela ousadia porque me parece que é de destacar e que é algo que não é frequente. Respondendo agora à questão da Tereza, nós quando falamos e hoje de manhã também começámos a falar no decrescimento, nós quando falamos no decrescimento, obviamente, estamos a falar no modelo de sociedade, não é só decrescer aquilo que é a produção e o consumo, nós temos que fazer isso, obviamente, há uma situação ecológica muito grave da qual não temos responsabilidades na mesma medida, basta pensar no norte e no sul global nas grandes diferenças que existem e quando muitas vezes surge a questão e o pensamento surgiu hoje de manhã sobre se faz sentido pensar no decrescimento para os países do sul e se calhar para o sul todo que há dentro dos países do norte eu tendo a achar que sim e tendo a achar que sim com uma razão muito simples. Nós conseguimos durante várias décadas achar que o nosso modelo de desenvolvimento isto é um entendimento muito particular do que é uma sociedade desenvolvida foi construído com base num padrão de um número de países também muito muito restrito nós definimos que esse era o padrão e todos os países e colocámos depois numa corrida dizemos os subdesenvolvidos os envias de desenvolvimento essas coisas todas e nesse discurso de corrida consideramos que chegar ao nosso padrão é o ideal mas quando falamos em decrescimento e em desmontar o discurso de desenvolvimento dito sustentável sustentável nós já sabemos o que é que ele tem já começamos a ter mais hesitações eu considero que o decrescimento ainda que a palavra seja uma palavra difícil não é uma palavra que não nos agita eu gosto muito dela por isso porque nos abana um bocadinho porque ouvimos em todos os discursos políticos falar da importância do crescimento económico e do PIB e falar de crescimento é ir imediatamente ao alvo mas nós não podemos esperar que todos os países todos os territórios todas as comunidades tenham exatamente a mesma noção do que é que é um bem viver e portanto nós podemos falar de bem viveres plurais e isso faz sentido no norte faz sentido no sul se é necessário porque o decrescimento não significa apenas reduzir a produção e consumo significa muitas outras coisas significa por exemplo a redistribuição da riqueza significa por exemplo a aceitação da diversidade sejam homens mulheres sejam tenham outra orientação sexual sejam de uma classe social ou de outra portanto significa trabalharmos a convivialidade e isso é uma questão extremamente difícil e extremamente pertinente hoje portanto do meu ponto de vista faz todo o sentido falarmos em decrescimento com uma possibilidade de fugirmos a um modelo que é crescentista que é patriarcal e que exclui continuamente e para o qual não vejo soluções que haja um modelo único universal uma régua única para a qual possamos medir os países e o sucesso dos países e estou convencida que não não sei se respondia à questão isso é importante então eu venho da Covilhã faço parte de uma cooperativa de intervenção social que se chama Colabora e faço parte da rede portuguesa para o crescimento onde também sou como já devem ter percebido é um tema em relação ao qual sou muito ativista para além disso sou horticultora tenho uma horta e acho que e tenho que estar ligada a iniciativas locais à experimentação desde sempre não tenho muita queda para para questões muito filosóficas e quando vejo e quando se fala em convivialismo e aquilo que eu por exemplo vejo no Gordes ou no Eelitz é como é que nós na prática conseguimos pôr isto a funcionar portanto muito ligado é sobretudo aquilo que a gente pode montar no terreno experimentar e apelhar também algumas vezes Posso-vos fazer a pergunta sim eu estava ainda há pouco a dizer a graça que eu venho por estas coisas pela via da biologia que eu sou biólogo e portanto e da perceção que eu comecei a ter da insustentabilidade do nosso modo de vida a neva planetária e portanto e tinha passado é engraçado que acabei para dar uma volta aqui porque tinha passado por Ivan Illits já há muitos anos e esta noção da convivialidade tinha ficado tinha-me ficado na cabeça e foi muito interessante agora ir recuperar essas ideias e acho que são absolutamente essenciais para nos para nos orientar e em relação à tua pergunta Teresa eu queria pegar em dois aspectos o primeiro que é vou fazer duas perguntas que era como é que se pode conjugar a ideia do crescimento com a ideia de que há pessoas que ainda não têm uma vida digna e eu quero desmontar já aí uma ideia que é a de que implícito nesta frase que ouvimos constantemente nós não podemos a economia tem que crescer para proporcionar uma vida digna às pessoas ora bem a economia está a crescer há décadas se não há séculos e o que acontece é que as pessoas continuam sem ter uma vida digna e a questão é que isso não é uma falha do sistema está desenhada no sistema para que o sistema cresça um número crescente de pessoas tem que perder a dignidade da sua vida não há outra forma de o fazer e portanto quando o capitalismo o capitalismo tem no seu interior dois pilares um é o do crescimento contínuo portanto nós não podemos quando falamos em decrescimento temos a falar em anticapitalismo porque não é possível ter capitalismo sem ter um crescimento contínuo esse é um pilar o outro pilar é o pilar da exploração das pessoas do trabalho das pessoas e portanto à medida que o capitalismo se expande e se consolida para poder sobreviver tem que reduzir a autonomia das pessoas e aqui é que eu faço a ligação com o Illits a sociedade convivial do Ivan Illits é uma sociedade em que as pessoas são autónomas que decidem que trabalho é que querem fazer e portanto e isso é absolutamente anticapitalista o capitalismo para poder sobreviver tem que retirar a autonomia às pessoas as pessoas têm que ser encostadas contra a parede e não terem outra forma de sobreviver a não ser vender o seu trabalho e a subjugar-se ao sistema e portanto nós continuando neste caminho nunca vamos ter uma vida digna porque o sistema está desenhado assim e agora a outra lado da questão que era como é que isso pode ser tornado um ponto de vista positivo porque de facto todos os dias nós somos bombardeados com a noção do crescimento ainda há dias nos Açores ou bem dos Açores o governo fez uma conferência de imprensa em que apresentou um acordo de concertação social em que prevê um crescimento da economia já no próximo ano entre 3,5% e 2,5% e isso é a principal conclusão e aquilo que o governo e a imprensa entende que deve sair de um acordo de concertação social a economia vai crescer e é suposto as pessoas acreditarem que aquilo é bom e portanto quando e atirem-lhes essa esperança neste momento é tão mal porque a economia não cresceu mas para o ano a economia vai crescer esperem só um bocadinho e as pessoas esquecem-se que há 4 anos também prometeram a mesma coisa e há 40 anos também prometeram a mesma coisa mas é um facto quando se diz de crescimento as pessoas dizem e o meu telemóvel como é e agora vou ter que andar a pé e não tenho algo corrente sei lá mas o crescimento também é preciso desmistificar que o crescimento tem este lado bom se nós quisermos da construção de uma sociedade diferente e de uma sociedade de autonomia e hoje que falamos do trabalho e do tempo livre eu acho que um lado positivo pode ser este pode ser que uma sociedade o crescimento passa pela redistribuição e pela autonomia das pessoas que as pessoas não tenham que tenham bens comuns por exemplo seja em termos de serviços públicos seja em termos de recursos que estejam à sua disposição e tenha sobretudo autonomia para se desenvolver cada um pessoalmente de serviços públicos Obrigado por estar aqui e bem definido como um gift from Jeff. Se você define isso como um gift, você decidirá depois do meu talk, claro. Mas eu estou muito feliz para estar aqui porque André Gorgs é um dos meus favoritos filosóficos. Muito inspirado. E, eu acho que 30 anos atrás, ele escreveu um muito importante artigo que foi chamado Political Ecology, Self-Limitation, ou Experto-Crasse. Ele diz que temos dois tipos de possíveis futuros. Vamos entrar em limites e, então, há uma chance que esperts vão nos dizer o que devemos fazer. E, então, você vai ver a democracia fading away. A outra possibilidade é democratic self-limitação. Mas eu acho que a key inspirador de Gorgs é o que não parece tão fácil, self-limitação. Ele builds it into a narrativa de liberação. É a liberação teoria. E, então, nós temos que liberar nós mesmos de bols** jobs. Basicamente paid, boring, etc. E, então, nós temos que liberar o nosso tempo. Isso parece talvez como um um paradoxo, mas mais e mais, o nosso tempo é o que a sociedade O que as welles, o nosso tempo é um violento, mas que o nosso tempo é só de liberar o tempo. Então, eu tenho que ir à luz do tempo e show isso com Facebook. E que também o tempo de gravar o tempo, você não é bem. O comportamento é o reatório às normas. Então, eu tenho que pensarmos sobre liberar o tempo. E nós também temos que free nos nossos normos do social. E em seu artigo, então, eu acho que é muito importante para lembrar, Ele diz que os primeiros movimentos, claro, reagiram contra o plano de um governo para colocar um caminho para a cidade, ou um grande co-operação para colocar um novo planto e a poluição do ambiente, mas foi, primeiro de tudo, a fight para a proteção e a defesa da nossa vida contra um sistema econômico, mas também contra a paternalista governança. Então, é sempre sobre a nossa autonomia. Autonomia, eu acho que é muito importante, quando, na época, Gorse escreveu seu artigo, autonomia tinha diferente do que hoje, porque agora nós vivemos em uma sociedade, na época de décadas de neoliberalismo, onde você acha que autonomia é algo pessoal. São três pessoas que são importantes, eu, eu e eu, e eu, que é a autonomia. While, em sua definição, autonomia é uma espécie de capacidade de mudar o mundo. Então, se eu olhar para o livro de Gorse 30 anos atrás, eu acho que nós temos que reinventar a colaboração. Nós temos que pensar que a única coisa importante é fazer isso, e se é que é um determinado para outros, então é. Então, em uma forma, é como rediscovering essa habilidade, que trabalhando juntos, conectando, faz uma melhor vida, faz uma melhor sociedade. Eu acho que esse é o key message para mim, e eu conecto isso com outro autor que eu gostaria muito. É Amitav Ghosh. Ele é um novelista de India, e ele também tem dois livros sobre climáticos, e ele diz que a crise é a crise da nossa imaginação. Então, em um lado, nós não podemos imaginar como ruim pode ser, porque você só tem que assistir a TV todos os dias, e então é melhor para ver. Mas também, em nossa sociedade, é muito difícil imaginar uma boa sociedade, onde nós todos vivermos melhor, porque nós somos todos os mesmos. E então, eu acho que é muito importante também trabalhar com artistas e novelistas para contar diferentes histórias, diferentes narrativas sobre como boa a sociedade pode ser. E eu acho que é muito fácil contar uma história sobre degrowth. e eu acho que é muito importante. Imagine, agora nós somos a União Europeia, e tudo isso tem que durar dois anos. Por exemplo, meu watch, eu sou um jogador, então eu precisava. Meu earlier watch, depois dois anos e um mês, ele morreu, ele morreu. Ele morreu. Então, eu fui para o shopping, e o shopkeeper disse, oh, é muito caro, se eu tenho que enviar para a empresa e eu tenho que ver se é possível se preparar. Eu vou te dar um voucher, e vou te dar um novo. Então, imagine que nós apenas passamos a lei na União Europeia, e tudo isso tem que durar pelo menos cinco anos, e você tem que ser capaz de reparar 30 anos. Even isso, minha mãe, que é 93, vai encontrar isso porque ela primeira que a gente tem que durar 40 anos. A gente tem algo em sua casa que durou 40 anos? 20 anos? Exatamente. Então, imagine que nós apenas dizemos que tudo tem que durar duas vezes quanto tempo. Então, nós precisamos de cada um dos recursos e o energia. Isso é um bom para? Então, de fato, a crítica é que oh, mas são menos jobs em uma fábrica porque você vai comprar menos. É perfeito. Nós apenas trabalhamos apenas 20 horas. Então, isso é bom, mas então você vai tuar menos. não tem problema, não tenho que comprar muito. Então, acho que essa é uma história que temos que contar. Uma vida melhor, mais autonomia, menos coisas, bons que duram mais tempo, e assim que temos mais tempo para os outros. Essa é uma breve introdução. A ver que falamos de alegria, de liberdade e de imaginação. Fantástico, eu estou acabando de fazer o joio. Eu vou fazer da Dugada do Diabo, e agora, começando com o José, vou perguntar. Mas fala-se tanto de crescimento sustentável, de crescimento verde, e eu gostava de saber o que é que pensas, e depois também queria ouvir a Graça e o Dirk, se acham possível um crescimento que seja dissociado da pegada ecológica? Portanto, um verdadeiro crescimento sustentável? Por favor. E, pronto, se disserem que não, e se acharem que, em vez de crescimento sustentável, é mais adequado falar de crescimento sustentável, qual é o papel que o Estado tem que ter nesse processo? E se isso não põe em risco a democracia? São várias perguntas, Luma. A resposta à primeira é simples. Não, não é possível. E isso está demonstrado empiricamente. Portanto, tem um dos autores que eu gosto muito, o Jason Eickle, que é um investigador, e ele demonstra que as contas que se fazem atualmente, que pretendem demonstrar a possibilidade de separar o crescimento económico da extração de recursos, são contas falsas. As contas são feitas ao nível de um país, e, portanto, não têm em conta os efeitos da globalização, o facto de que os telemóveis que nós compramos aqui foram feitos na China com materiais utilizados em trabalho escravo no Congo, por exemplo, e não levam em conta todas as despesas de transporte de todos esses materiais até ao nosso uso. Quando olhamos para o crescimento a nível global, o crescimento económico, é evidente que não é possível separá-lo da expansão e do esgotamento de recursos materiais. A questão, portanto, é, portanto, e quanto a mim, o facto de, das Nações Unidas, de nos objetivos do desenvolvimento sustentável, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável ser o crescimento económico, o facto de a União Europeia pôr no seu pacto ecológico o crescimento económico, o que faz com que Portugal e os outros países europeus também, em todos os seus pactos verdes, e agora estamos a trabalhar também com a missão, o grupo de missão para o novo pacto verde, estão lá, pintem o que quiserem, desenhem o que quiserem de medidas, mas no centro disto tem que ter o crescimento económico. Isso só mostra a forma como o capitalismo capturou as nossas instituições políticas. as ideias, por exemplo, esta ideia do que o Derek pôs agora aqui, é lógica, faz imenso sentido, as coisas não precisavam de durar tanto tempo. E, como? Tão pouco. Não precisavam de durar tão pouco, sim. Podiam durar muito mais tempo. Mas isso é uma coisa que já se diz há imenso tempo. E, portanto, era fácil a Comissão Europeia, a União Europeia, fazer um regulamento para que isso fosse possível. Mas o que é certo é que não fez. E se me perguntou a mim, eu digo que não vai fazer nunca. E não é porque as pessoas não entendam, não é porque não façam ecologicamente sentido, é porque os governos todos e as instituições políticas estão todas capturadas por este sistema económico. E, portanto, e não é fácil quebrá-lo. E eu já me perdi, Luísa, porque tu me fizeste uma pergunta sobre o papel do Estado. E a democracia. O alter ego não é o alter ego. O anemésis do capitalismo é o socialismo. E, portanto, quando nós dizemos que somos anticapitalistas, quer dizer que somos socialistas. A grande dificuldade agora, e às vezes as grandes divergências, estão em definir o que é o socialismo. E eu acho que, assim como a minha perspectiva pessoal, do pouco que tenho lido destas coisas, é que, assim como o capitalismo tem evoluído desde os seus primórdios, já se falou da quarta-feira de Logos, tem muito a ouvir falar da quarta-feira de Logos de manhã. Portanto, assim como o capitalismo já tem centenas de anos, o socialismo, e que fez o seu percurso, o socialismo terá que o fazer. E, portanto, se ouvirmos falar os liberais, as assustam-nos com o socialismo, porque o associam ao domínio do Estado, e, portanto, e ao controle do Estado, da economia, e daí a tua pergunta, de onde é que entrar a democracia? Mas eu não tenho medo nenhum do Estado, tenho, e acho que, porque para mim o Estado tem que ser o resultado das escolhas do cidadão. E, portanto, não, claramente, para sairmos deste dilema, temos que reforçar o Estado, mas temos que o fazer reforçando a autonomia. E isso aí passa pela convivialidade do Gores e do Willits, que é, as pessoas têm que poder ter uma voz em todas as decisões que lhes dizem respeito. Portanto, não pode ser um burocrata, assim como não pode ser, como é neste momento, um capitalista a tomar as decisões de onde é que vai construir o hipermercado ou o complexo industrial, também não pode ser um burocrata num ministério qualquer a decidir onde é que se vai produzir trigo ou batatas ou vacas. Tudo isso tem que vir da democracia profunda desta autonomia de que o Willits falava. Eu subscrevo inteiramente, acrescento, não repito as mesmas coisas, porque não vale a pena, e vou pôr a questão da Teresa ao contrário. Em vez de pôr a questão de como será que o decrescimento põe em causa a democracia, gostava de perguntar se este capitalismo está fundado numa verdadeira democracia e numa democracia participativa, quais são os espaços que nós temos, se o Estado persegue o bem comum, se os grandes interesses económicos estão ou não livres de atuar e determinar aquilo que são as políticas públicas, e portanto, aquilo que já temos do ponto de vista da democracia é muito pouco, e portanto, não sei se é esta democracia que o pós-crescimento põe em risco, para termos uma democracia com uma ou outra intensidade, eu até fico muito contente e muito esperançosa. Acho mesmo que aquilo que nos falta neste momento é aprofundar a democracia, aprofundar a democracia a todos os níveis, das instâncias internacionais, das instâncias nacionais e também ao nível local. Por exemplo, eu acabo por dar por mim a ser muito reticente em relação à municipalização de políticas públicas, porque no fundo nós vemos que as autarquias estão a reproduzir aquilo que se passa noutras escalas e sem instrumentos, sem ferramentas, sem espaços de participação efetiva, é muito difícil nós podermos fazer vingar outras propostas. Qual é que pode ser o papel do Estado? O papel do Estado pode ser, por exemplo, na provisão pública, no acesso à educação, no acesso à saúde, pode ser do ponto de vista da regulamentação e ter uma regulamentação adequada à criação da autonomia, sou muito sensível a esta questão até porque venho da Covilhã, venho de uma região que tem estado há décadas em despovoamento e vejo, por exemplo, do ponto de vista alimentar, as escolas continuam a ser abastecidas pelas grandes cadeias de catering e continuamos sem conseguir escoar as produções locais. Isto só para dar um exemplo da realidade com que nós nos confrontamos no dia a dia. Portanto, o Estado pode efetivamente regulamentar no sentido de permitir autonomia, pode regulamentar no sentido de abrir brechas no capitalismo que permitam às organizações de economia solidária viverem sem este sufoco permanente com regulamentações que são feitas muito mais adequadas, que quando são feitas respondem muito mais àqueles que são os interesses de grandes multinacionais do que da preservação da diversidade e das pequenas produções locais. Para que este discurso politicamente passe e acredito que temos que ter sempre recursos estratégicos, avanços, temos que fazer sempre esse caminho. Parece-me que temos que trabalhar no sentido do estabelecimento dos factos, de desmontar o discurso do desenvolvimento que primeiro era humano, depois era sustentável, depois era responsável e nós andamos de desenvolvimento em desenvolvimento e no fundo são máscaras que vêm e que se acumulam umas em cima das outras e que no fundo aquilo que pretendem é preservar o modelo de sociedade capitalista. O capitalismo verde nós sabemos o que é, as propostas que hoje também abundam e que também precisamos desmontar que têm a ver com o consumo ecológico, portanto nós se quisermos ser ecologistas podemos ir passar férias a eco-resorts vir até aqui num carro elétrico ter uma carteira feita com plástico do fundo dos oceanos e aí tranquilizamos a nossa consciência como se fosse isso que tivesse em causa se fossem estas soluções individuais e se não fossem sobretudo as questões mais coletivas. E queria só terminar com uma última questão que me parece que hoje também pelo menos a mim preocupa muito. eu faço parte de alguns coletivos mais ligados ao feminismo ao crescimento e ao desenvolvimento local e aquilo que eu sinto é que as organizações mais ecologistas são muito pouco feministas por regra as organizações feministas têm muito poucas preocupações ecológicas muitas organizações e muitas iniciativas de economia solidária não têm quaisquer preocupações ecológicas e nós precisamos muito e muito urgentemente de cruzar as agendas de estabelecer alianças de ver o que é que é essencial para poder ter uma frente mais forte. de So green growth, it's a myth, it's not happening. So we all have seen these nice graphs of 11 countries where there is so-called decoupling between GDP growth and the emissions of greenhouse gases. The average speed at which these emissions are going down is around 1% or 2%. I would say if you really want to talk about green growth, you should be able to get down the emissions at least at 10% if you want to fulfill the engagements of the climate agreement in Paris. It's not happening. Secondly, and Jason Hickel recently published a paper, if we take into account the historical emissions of high-income countries, high-income countries have to be net zero by 2030. It will not happen in the current system. Second argument, why green growth is a myth. If you talk with people who are very positive about sustainable development and green growth, they only talk about greenhouse gas emissions. They never talk about resources. There is no decoupling between GDP growth and resource use. And resource use, including land use, is for 90% responsible for the collapse of biodiversity. So I don't know if you have any idea how much kilos of material we use every year just for an average person. Anybody has a guess how much kilos we use of all the materials for our lives? Every year it's 30,000 kilos for each. It's totally unsustainable. I was going to say 100. I was going to say 100. And so it's totally impossible with the current system to have a kind of, to get again the system into planetary boundaries. And the best, also if you look at just the emissions of carbon, of greenhouse gases, the best way to think about it, we have a carbon budget. It's like saving money on your savings account. You only can spend every kilo of CO2 once. And it's shrinking. The amount of CO2 you can put into your atmosphere. And so we have to stop putting CO2 in this atmosphere by 2030. So every kilo we put in the atmosphere, keeping the South calms. So that's the key message for kind of, from the perspective of global justice. That's why we have to reduce our, yeah, our greediness. That's, I think, the best word. That we are ecological greedy. Now, to react to the first speaker. I'm not a capitalist. I'm not a socialist. I'm an ecologist. And I think André Gox really gives a lot of body to this thought. Because for him, key is not only that people have a voice in a democracy. For him, it's also crucial that people have a certain ownership of the production of the means of life. Of course, we need public services. But we also need autonomous production by citizens. And so I see the government as what I would call a partner state. It's not doing everything for me, but also making sure that the things we as citizens develop, like energy crops, are promoted, are sustained. And so maybe in this country, it's maybe a bit, I don't know. I don't know whether you all want to be socialists, but I'm not a socialist. I'm an ecologist. So Gox also said we don't want the state to be too powerful. We want to be in self-control. We need the state, regulation, especially international regulation, that's for sure. But kind of autonomy, also in the production, is key if we want to have a de-growth society. And I think probably the next question we can dive into it. But there's a huge difference between an energy company corporation that only has a goal, has to make profits. So they want to sell you energy, and the more you use, the better. Or an energy co-op constructed and owned by us citizens where we only want to produce the amount of energy we need, not more. And so I think that's a key issue at this moment in our society, which compared to the time Gox wrote his articles after decades of neoliberalism, everything in our society has been commodified. Care sector, schools, private relationship, everything has been turned over in a commodity. So I think a key aspect of a future society is de-comodification. No profit in care sector. No profit in education. I think this is, for me, the key lesson I also take out of the writings of Henri Gox. Thank you very much. for example, information on the License Energy. The Ley Gox. The existing energy factor is called at DIRC, which we have in Portugal, and that is a lot of public energy points in the world, and in Europe, wherever. And what he compares, um, the French Council compares, with electricity from foreign nuclear, that is much more centralized and has a technological complex technology especially. superior. Entretanto, há muitas tecnologias de utilização simples, de manutenção e reparação simples, que podem, graças aos softwares partilhados, ser replicadas em qualquer lugar do mundo. Aliás, fazer um pouco de publicidade, o nosso camarada Jorge Pinto escreveu, publicou há dois ou três dias um artigo exatamente sobre isto, sobre o cosmolocalismo, exatamente a tecnologias de fácil aplicação, de fácil manutenção, de fácil preparação e que podem ser replicadas em qualquer lugar. E eu gostava de perguntar ao DIRC se tem outros exemplos, para além da eletricidade, comunidades de produção ou de vida conviviais na Bélgica ou na Europa. E, por outro lado, como é que é dessas iniciativas que são em pequena escala, que se pode passar para uma escala maior do país ou do planeta? E esta pergunta é para o DIRC. Ok, obrigado. Então, eu tenho a pergunta em inglês. Eu não entendo português, senão você está pensando que ele está respondendo a pergunta errada. Talvez você já está pensando isso todo o tempo, mas... Ok, então, eu acho que há dois importantes pontos. O primeiro é que se você olhar a história da nossa sociedade, cada vez que há um combinado falha do Estado e o mercado, como também foi durante a revolução industrial, você tem uma vez de pessoas self-organizar-se. Então, quando há uma revolução industrial, as pessoas se tratam muito ruim, as pessoas se tratam muito ruins, pessoas se organizam em negócios, corporações, fundos, e tudo isso. E agora, nós vemos, novamente, o ano 20 anos, o mesmo. E agora, em Belgião, em Europa, também em outros lugares, as pessoas estão se organizando. Então, nós temos uma rede, por exemplo, uma rede, em Europa, de energia corpos. As pessoas dizem que nós queremos ter green energia, nós queremos produzir em locais, e nós queremos para a normal preço. Nós não queremos pagar as pessoas. para a normal preço. Nós vemos isso no campo de alimentos. Mais e mais, nós temos o que é chamado de comunidade-suportar agricultura, que significa que a farm vai oferecer diretamente a 200 famílias, que também, que é importante, eles pagam, em junio, uma subscrição para o ano inteiro. Então, isso significa que isso é uma forma de decommodificação, porque o risco é tomado do mercado. O land é tomado do mercado. Nós vemos também muitos iniciativos de housing, de housing co-ops, de comunidade land restos, que significa que, novamente, eu diria que o bloco para essa nova economia é ali. E o que nós precisamos agora são dois coisas. Todos esses iniciativos em diferentes fields precisam de trabalhar juntos, porque isso é também algo que eu aprendi de André Gors. Ele não acredita em reformismo, little changes, slowly. Ele não acredita em revolução, overnight. ele apoiou o concepto de revolucionário reformismo, que significa que todos os iniciativos positivos e mudanços precisam de reenforcer e atender os outros, como um turno de volta, que começa e passa e passa e passa. E eu acho que, para isso, nós realmente precisamos, o que eu chamo de estratégia de design. Você pode olhar para o sector-by-sector, o que é necessário para que todos os nossos corpos trabalham juntos no país. Até o europeu, nós temos a federação, o REST Corp, de energia corpos, mas também para a cidade ou region. O que tipo de estratégia de design podemos sete-se para que todos os iniciativos não só funcionam para eles mesmos, que são bons, mas são coisas que nos reforçam para os outros e speedos. E eu acho que isso é realmente key, e isso é, claro, conectado com a ideia que já desenvolveu, mas mais tarde, no ano passado, por exemplo, também também foi desenvolvedo por Michel Bauer. É cosmolocalismo. É muito simples. À este momento, nós temos o mais estupido econômico que existe. O que é muito pesado, o que é muito pesado, o que é muito bom, nós enviamos eles ao mundo. O que é muito bom, 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 nós colocamos em boxes, chamados patentes. Nós temos que revertir isso. Nós temos que abrir os patentes, então, todo mundo tem a conhecimento para produzir coisas locais. porque, por que eu não posso comprar um carro feito na China? Por que eu não posso comprar um fogo que está produzido em Taiwan, e o recursos comem de toda a toda a toda a toda, e não é reparado? So, and I think this is a key debate, because it's a very sad example that's important to give. During the COVID crisis, there was at a certain point the debate, what are we going to do with vaccines? Shouldn't vaccines be out of patents, open source? And then, we were almost at the point of deciding that, then a certain guy called Bill Gates came to Europe. And he convinced our leaders not to do that. So, the vaccines were patented. Any idea how much one company, Fiverr, how much profit it made last year? You don't want to know. It's around 80 billion euros, one company, one year. Because our leader decided, yes, you can have a patent. So, and I will end. And then, if we have this political discussion and we could put an end to the type of patents we have now, we would have medicines for everybody, and we would have a lot, lots of money. We could decide what to do with it. So, we have to stop giving our money to big corporations. And then, I think we are getting ecologists. I will continue to ask for a question. I will continue to ask for a question. Thank you. O Dirk falou no Michel Bauens, mais um belga, com um pensamento muito forte. De facto, a Bélgica é um país muito pequeno, mas tem muitos pensadores muito poderosos, com um pensamento muito poderoso nestas matérias. E o Michel Bauens é especialista no que se chama de Commons. E eu vou pedir ao, ao dire que tu as um pouco dos comens, dos comens. E eu vou te demander de parler un peu des comens, parce que tu as comens é conforme avec le pouvoir public. Les comens n'est pas la même chose que le public. Est-ce que tu pouvais développer un petit peu l'idée des comens? Ok, yes, so the question is, can I explain shortly what are commens? I think it's very important. So, actually, if you look at every society, every civilization, there are anthropologists, I found out, there are actually four basic types of organization. You have the households, different types, and then you have kind of government, which means redistribution, first collecting things and redistribution, like social welfare state. You have kind of markets, different kind of markets, with price, and then you have self-organization based on trust and reciprocity, and that's common, and it's also, in our society, commens are part of our history, and it's a very interesting story. You know what happened in 2008, you had the bank crisis, and one of the side effects was that then there was, like every year the Nobel Prize had to give their pride to a bright economist, but they had a small problem, because all professors' economy on their shortlist hadn't predicted that there would be a huge banking crisis, out of which almost our society collapsed. So, they had to go and look into other fields, and then they found, you know, Öström, an American researcher, who did lifelong research on commons, and she got the Nobel Prize for the economy. It's very important. And so, she studied all of the world's commons, like, for instance, people taking care of common pasture, of fish ground, but also of, can be, immaterial goods. And the essential thing is that commons are not like a hobby club. We come together this evening, we play cards. It's nice, but it's not a commons. A commons is a community, a well-defined community, taking care of common goods by rules they develop themselves. That's the basic definition. And so, for instance, an energy co-op can be seen as a commons. It's a well-defined community that discuss their own rules by which they take care of common goods in this green energy. But it also can be people taking care of an old monastery, or people taking care of a kind of specific language, and also be something immaterial. And so, for instance, where I live in Belgium, there are certain pastures that are still governed and taken care of by community of farmers, and they do it already for 800 years. How long does our democracy exist? So it's a really strong way of self-organizing, and I think reorganizing part of our economy as commons, I think, is key for a green future. Thank you very much. Thank you very much. I would like to share this question to Graça and to José. I know that José loves this idea of commons, and mainly to talk about money and finance. The um and then the other people would say if they have knowledge of the vossas regions of these practices community, and for these practices, and for these practices of non-convivial experiments. José, I will start. Of course. Yes, I would like to bring here to the question. First of all, I would like to say it Com o caveat que palavras precisam definições, mas no meu livro, você é um socialista. Do Eric Olin sobre How to be a Capitalist in the 21st Century. E esse livro é fundamental porque vem, no sentido que se estava aqui a mencionar, da necessidade de uma estratégia. Nós precisamos de uma estratégia para atuar. E este Eric Olin dá precisamente essa estratégia. Há um quadro que eu nunca me lembro, porque eu tenho uma capacidade intelectual muito limitada, então nunca me lembro do Sagana do quadro, mas escrevi-o aqui. E então, ele diz que se pode ser anticapitalista, ele enquadra as estratégias anticapitalistas em dois níveis. Em primeiro lugar, ao nível macro, ao nível político. E depois a um nível que, digamos que é micro, porque passa pelas pessoas, mas passa também pelo social. E depois diz que em termos de ação, podemos fazer duas coisas. Podemos procurar minimizar os impactos do capitalismo, ou podemos tentar transcender as estruturas que suportam o próprio capitalismo. E então, eu estava a falar sobre estas alternativas que passam pelas cooperativas, por exemplo, de que se estava aqui a falar. Passa sobre o papel do Estado, mas agora não quer ir ao papel do Estado, mas é o papel das sociedades. individual e em grupo. E, portanto, e nós aí, em termos de transcender as estruturas do capitalismo, ou seja, criar estruturas paralelas, entram as questões das moedas complementares, aquilo que eu ia buscar. Portanto, eu não conheço nenhuma experiência em Portugal de moedas complementares que se tenham durado muito tempo, mas já se fizeram algumas experiências pontuais, que eu conheça pelo menos. Mas noutros sítios, nomeadamente na Suíça, ainda há dias estive com pessoas de França que têm, e de Barcelona também, que têm experiências de moedas complementares já bem estabelecidas. Nunca têm uma grande projeção, mas ao seu nível mostram como é possível ter esta estratégia de escapar ao capitalismo. Pessoas que criam um sistema monetário paralelo ao euro, por exemplo, no nosso caso, e que permite, dentro dessa esfera monetária, reviver muitos destes valores ecológicos e sociais numa pequena bolha isolada do grande sistema em geral. Já agora, para complementar neste quadro do Eric Holland, há a estratégia também de fugir ao capitalismo. E o que nós vemos também é a formação de sociedades, enfim, de coletivos, que procuram criar uma sociedade à parte da sociedade geral, gerida pelas suas próprias regras. Eu estou-me a lembrar de um exemplo que eu conheço, não o conheço pessoalmente, nem se esqueci muito sobre isso, mas há uma comunidade muito vocal, pelo menos que se chama Tamera, penso eu, que procuram escapar ao capitalismo. Mais uma vez, dentro daquela bolha, eles têm as suas próprias regras, vivem de acordo com os seus próprios princípios. E outro exemplo do que eu me lembrei foi das ocupações, portanto, pessoas que ocupam casas, que ocupam edifícios e que estabelecem lá dentro as suas próprias regras. E, portanto, isto mostra que há, pelo menos a nível social, estas duas formas de procurar escapar ou erudir o capitalismo e faria parte do Estado, seria um papel do Estado apoiar estas iniciativas. Apoiar as iniciativas de economia solidária, que procurou fazer estas moedas, apoiar as comunidades que se querem instalar e gerir os comuns, gerir, por exemplo, uma floresta, gerir um rio em comum, fazia parte do Estado também, não só, por um lado, regulamentar o capitalismo, mas, por outro lado, fomentar estas iniciativas da sociedade. Seguindo. Fazendo um bocadinho de publicidade ao livro do Eric Hollenwright, está disponível online, podem descarregar o PDF, é só pesquisar como ser anticapitalista no século XXI e é um livro brutal. Pegando agora nas iniciativas locais. As iniciativas locais alternativas têm aí um problema, têm uma falta de visibilidade muito grande e uma falta de reconhecimento. Por um lado, são iniciativas que existem, algumas são completamente adestrais, podemos pensar em todas as práticas que há na agricultura, no âmbito das colheitas, por exemplo, que são práticas de reciprocidade. Há coisas muito antigas que ainda hoje estão vivas e que são apelidadas de atrasadas, claro, porque são muito conviviais. Há iniciativas que fervilham cada vez mais pelo país fora. Portugal e Espanha têm imensas iniciativas que recaem sobre elas uma grande invisibilidade. E uma das razões dessa invisibilidade é que elas estão analisadas com as métricas de uma sociedade capitalista. Por exemplo, eu faço parte de um grupo... Há muitas moedas sociais em Portugal. Há muitas moedas complementares. Se quiserem ir à colher no dia 7 de outubro, podem experimentar o TIAR, que é a nossa moeda complementar. Mas há muitas moedas complementares em Portugal. Há muitas iniciativas deste tipo. E elas são analisadas sistematicamente, segundo métricas completamente desadequadas. Qual é que é o vosso mundo do negócio? Por exemplo, num centro cultural auto-gestionado. Isso fará o sentido que vocês possam imaginar. Quantas pessoas envolvem? Qual é que é o vosso... Há uma data. Qual é que é a vossa escalabilidade? Também é daquelas perguntas que a gente está sempre a ouvir. E estas iniciativas locais são imensas. São invisíveis. E acho que um dos nossos esforços podia ser dar-lhes mais visibilidade. A Gibson Graham desenha um iceberg, que é o iceberg das outras economias, e mostra como as economias são diversas, como nós temos uma parte visível, que é parte da economia capitalista, mas como abaixo da linha d'água há uma diversidade muito grande. E falam-nos da economia como espaço de provisão. E isso é muito importante. Mas nós temos bancos de tempo, que são relações de reciprocidade. Temos redes de trocas que aumentam a durabilidade dos produtos. Temos muitos espaços auto-gestionados, sobretudo ligados ao convívio, mas também à cultura. Temos muitos espaços que são também espaços para autonomia. Eu faço parte, por exemplo, de um grupo que é Amal, oficinas para autonomia, em que aprendemos postura, aprendemos a fazer crochê, aprendemos a reparar um candeeiro. Portanto, há imensas coisas dessas, mas estão sempre remetidas para a invisibilidade por causa da sua pequenez. Agora, há uma dificuldade muito grande. A energia que estas iniciativas nos demandam é muita. É verdade. Elas estão muito contra a corrente. E para sobreviver, sobretudo no âmbito de uma regulação, e eu insisto aqui porque estamos no espaço de um partido que pode fazer um determinado tipo de propostas, no âmbito da regulação que vem do Estado é completamente sofrante. E estas iniciativas nós podemos fazer um esforço de as tornar mais visíveis, mais fortes, e sobretudo, que eu acho que é uma das grandes dificuldades, de as ligar entre si. Tendo presente que elas podem ser pequenas, podem ser maiores, não há iniciativas perfeitas, não vale a pena ir para o terreno à procura da iniciativa perfeita, como não vamos à procura da pessoa perfeita, não é? Que não existe. Mas é preciso perceber que elas abrem um espaço de esperança nos territórios, e que nos mostram que é possível construir outros mundos, e que ativam, como disse há pouco o Dirk, a nossa capacidade de imaginar. e só por isso eu acho que é suficiente para serem muito acarinhadas e muito apoiadas por nós. Obrigada, graças. Bom, eu vou passar a palavra à sala porque acho que há muitas perguntas, certamente porque estes temas foram desafiantes. mas antes disso eu queria fazer uma perguntinha aos três. Existe uma classe, existia uma classe de trabalhadores, como estava normalmente socialista ou comunista. O Bruno Latour, que é um autor que nós gostamos muito também, escreveu, acho que foi o último livro que ele escreveu, levanta o problema de será que existe uma classe ecológica? Será que nós temos um eleitorado e uma classe ecológica? Eu gostava que, muito rapidamente, porque depois há muita gente que quer fazer perguntas, tentasse responder a esta pergunta. aqui, perguntam. Será que nós fizemos uma classe de uma? Aqui, eu vou começar. É. Nós precisamos que a resposta começa por ele. Um, dois minutos. Um, dois minutos. Um, não, a classe não existe ainda. O que nós temos que fazer, neste momento, é trazer todos os diferentes movimentos. Então, Bruno Latour, ele fala apenas sobre dois movimentos, o clássico, o workers' movimento, e o climate movimento. Mas nós também temos o feminismo, o Black Lives Matter movimento, e, então, todos esses movimentos emacipados têm que se juntar. Para mim, isso é a nova classe que tem que emerge. É sobre a emancipação. É sobre, como Gors disse, é sobre liberação. A emancipação é definida por liberar-se-se-me da opressão, da exploração. Eu acho que isto, para mim, é a classe que temos que trazer juntos. Eu pego naquilo que disse o Dirk sobre os movimentos sociais emancipatórios. E acho que, mesmo ao nível dos movimentos sociais, é fundamental criar espaços de convergência, percebermos aquilo que nos divide e aquilo que nos una. Nós olhamos, por exemplo, para o movimento, para os movimentos feministas, e vemos como é intenso o debate sobre as diferenças. Olhamos para as correntes do crescimento e vemos a intensidade das diferenças. Olhamos para muitos pós-movimentos ecologistas e idem. E acho que, mais do que nos centrarmos naquilo que nos distingue, é, neste momento, uma hora fundamental para tentarmos encontrar plataformas de ação comum no sentido da mudança. E aí, sim, poderá haver uma classe transformadora e emancipatória muito mais forte. Enquanto nós quisermos hierarquizar as lutas, considerar que a luta ecológica, por exemplo, é mais prioritária em relação à luta antirracista ou à luta pelos direitos das mulheres, e andámos a descer essas escalas e não percebermos que isto, que o problema é sistémico e, portanto, existe também uma resposta sistémica, será muito mais difícil alterar e mudar o paradigma. Mas, para quem quer manter o sistema, é muito bom que existam movimentos feministas e que existam movimentos ecologistas e que existam movimentos antirracistas e anticolonialistas e cada um no seu canto. Porque, assim como quando, na altura do Marx, e nos dedanos de industrialização, havia a preocupação em dividir os movimentos dos próprios operários, agora que, como a Teresa disse, a percentagem do proletariado clássico representa uma parte muito mais pequena da população, a dificuldade é ainda maior. A dificuldade de fazer esta convergência é muito maior. E isso interessa a quem a convergência não interessa. Portanto, é um grande desafio. E, agora, falando para o livro, como eu estou dentro do livro, no nosso ADN temos, precisamente, a convergência. E isso não é um caminho fácil de fazer, mas deixo aqui, já agora, umas contas que eu fiz, e que já mencionei algumas pessoas, que traduzem a necessidade, de facto, de se procurarem as convergências. Nos Açores, nós temos, neste momento, um governo de direita minoritário, que resulta de um desequilíbrio na distribuição dos votos entre, digamos, a esquerda, entendida de maneira lata e a direita, que levou à formação de um governo de coligação entre o PSD, o CDS e o PPM, com o apoio do Chega e da iniciativa liberal. Quando eu fiz as contas, e imaginando um cenário em que todos os partidos à esquerda do PSD, metendo o PAN neste conjunto, se tivessem unido, teriam eleito mais dois deputados, teriam tirado dois deputados à direita, e passando para este grupo, e teria sido possível formar uma geringonça nos Açores. É um desafio muito grande este, mas assim como, a nível da sociedade, é preciso fazer essas coligações entre grupos que defendem os seus interesses, também a nível partidário, há trabalho a fazer a esse nível. E nós não podemos esperar que... Cabe ao livre, pelo facto da convergência estar nos nossos princípios fundadores, cabe ao livre fazer muito essa pedagogia, porque o que é certo é que nós vemos à direita essas coligações se formarem. Ainda agora, para a Madeira, por exemplo, o PSD e o CDS vão concorrer juntos, sem problema nenhum. E, portanto, enquanto a esquerda estiver dividida como está, e não procurar também os seus pontos de contacto, e fazer disso uma plataforma comum, que pode ter várias configurações, nós estaremos sempre fragilizados, e o sistema atual irá continuar a manter-se, e a situação agravar-se para a maior parte das pessoas. Eu vou agora pedir ao Manuel que desce o microfone, e eu traduzo para ouvir-te as perguntas. Olá, eu sou São Pedro, e eu estava um bocadinho à procura da convivialidade, mas ainda não o vi aqui no debate. Não estou a ouvir? Posso me pôr de pé? Não me dá. Estava a dizer, chamo Pedro, e estava um bocadinho à espera do elogio da convivialidade, mas realmente escapou-me um bocadinho aqui no debate da convivialidade, enquanto espaço para este debate. Queria colocar aqui várias coisas para que conseguíssemos ir. Por exemplo, qual é a linguagem desta nova convivialidade? Há uma linguagem nova para nós conseguimos trazer estas... Estas? Não sou eu. Ah, eu vou. Pronto. Está bem. Assim? Assim? Então, estava à espera de ver... Da boca. Assim. Assim. Convivialidade. Estava à espera de mais assuntos sobre a convivialidade, sobre um espaço comum para nós conversarmos e não vi assim muito. Queria lançar algumas coisas que eu gostava de ouvir a vossa opinião. Nova linguagem. Linguagem desta realidade nova e ecológica ou outra. Os exemplos. A nossa agência, a DEN, fez agora uma publicação de um indicador sobre circularidade. Acrescentou mais três ou quatro erros aos erros que já existiam. Difícil de perceber. Portanto, linguagens... O que é que nós temos que desenvolver na nossa linguagem para que possamos pôr, neste espaço em que conversamos, uma realidade ecológica diferente e aquilo que fazemos ou queremos fazer para o futuro? Estamos muito contaminados com o crescimento, mas que crescimento? É a saúde ou é a doença que está lá incluída? Estamos muito habituados a falar em valor, mas que valor? Valorizamos algumas coisas, outras não, mas também as pessoas, se pedimos para descrever o que é que está em causa, também não sabem o que é que isso quer dizer. Parece-me que precisamos ter uma linguagem nova. Eu vi muitas referências a coisas e a referências e estamos aqui com base em espíritos e inspirações filosóficas anteriores, mas em 2023, para todos nós, como é que definimos a convivialidade? Eu vou desafiar também já agora com um livro, foram apresentados outros, que é Reinventar as Organizações Frederick Lallou. Existem muitos exemplos interessantes de organizações grandes, modernas, novas. Um exemplo que eu gosto particularmente é uma organização de enfermeiros ou enfermeiras de bairro, eu não consigo dizer que é em holandês, mas que é engraçado que trabalham numa organização sociocrática. São milhares de pessoas já envolvidas nessa organização. Os elementos que contribuem para esta nova realidade estão cá e cada vez aparecem mais visíveis e estão presentes. Se calhar não têm a visibilidade, porque também nós não conseguimos, nesses espaços de convivialidade, trazer exemplos que seriam mais uma esperança para uma visão aspiracional que capturem mais todos nós. Eu percebi a discussão agora que estávamos entre é socialista, é capitalista, é outro. São discussões interessantes, mas podemos densificar isso um bocadinho mais com exemplos práticos e concretos e reais e grandes. Está claro? Pronto, era isto. Obrigado. Como não temos muito tempo, eu agradecia que as perguntas fossem muito tudo point, fossem muito concretas. A pergunta diria-se a algum dos oradores em particular? Se eu falar em inglês? Eu tenho muito a pena, eu tenho que despertar e não ouço o que vem da sala. Ok. Posso falar em inglês ou em português? Em inglês? Ok, em inglês. Ok, então, nós estamos falando sobre o crescimento econômico no sentido de produção, mas podemos também ter outros modelos econômico. Por exemplo, no conhecimento econômico ou inovador, enquanto, como sabemos, a maioria das vezes, é motivado pelo crescimento econômico em produção. Mas se nós estamos falando sobre a lei, como o Tork mencionou, que dizemos que nós não podemos produzir algo que pode ser menos de 30 anos, onde nós teríamos inovadoras em esse mundo? O que seria a motivação para inovadoras em esse sentido? Porque se nós tivéssemos novos produtos com novas funcionalidades, é em nosso interesse para tentar comprar eles e se eles ainda estão trabalhando, certo? E se não, se nós decidimos não ter inovadoras porque nós não precisamos, ou apenas a green inovadoras, ou a durabilidade inovadoras, e não a funcionalidade inovadoras, então, nesse sentido, é também econômico. Então, nós não precisamos de-gross, certo? E se nós produzimos menos, e agora é a questão para o outro lado, como nós, como um país, nós retimos dinheiro para o Estado? Porque, no exemplo que o Tork disse, se nós produzimos menos, nossos empregos vão ganhar menos, mas eles não precisam de muito dinheiro, mas se nossos empregos ganhar menos, menos dinheiro vai para o Estado também. Então, onde temos dinheiro para pagar para o Estado, para o sistema, e as escolas? E como nós pagamos o nosso público? Então, essa é a minha pergunta sobre as suas opiniões. Obrigada. Alô? Alô? Sou Moeta. Vou fazer uma pergunta. A minha pergunta é mais ou menos de qual é o plano do livre, a longo prazo, de chegar às pessoas, porque as propostas que estamos aqui a falar são incríveis, e todos nós estamos aqui e concordamos em grande parte delas. Desculpa, não consigo ouvir daqui. Não chega muito mal aqui acima. Deixe-me vir cá. Desculpem, estou com vergonha. Se calhar estou ouvindo, aqui não consigo ouvir. Vem uma recuperação terrível. Tranquilo. Olá, outra vez, sou Murilo. E a minha pergunta é... Qual é o plano do livre, a longo prazo, de chegar às pessoas? Porque as propostas que estamos a falar são ótimas, e todos nós estamos aqui, acredito, concordamos. Não sei eu? Ah, ok. Mas, para nós conseguimos fazer estas medidas, e também de unir os grupos de associativismo e isso tudo, é preciso também ter a ajuda das pessoas, e é preciso as pessoas terem noção disso, é preciso estar em amparo. Então a minha pergunta é, como é que o livre pretende chegar às pessoas, para ter o apoio das pessoas, para também publicar estas medidas implementar? É isso mesmo. Obrigado. Essa pergunta é para mim, porque eu sou a única pessoa do livre aqui, que é o tirador, o orientador. Não tem estresse. Tem mais uma pergunta, porque esta foi muito curta. Estreiro. Estreiro para aqui. Isso é para o Dirk, e é sobre os comuns. Você falou sobre três modelos, ou três instituições, social, organização, family, markets, government e a comuns. E o co題. Você falou sobre reciprocidade, e a comuns. Estreiro para o povo. São cinco diferentes modelos de pessoas sharing coisas. Em A comunidade, você compartilha tudo. Em A comunidade, em A comunidade, você decidir. Depende de racionalidade, na comunidade, você decide, você pode ver. Você pode ver. Você pode ter cuidado com as autoridades. Eu acho que as comuns, geralmente, não baseada no reciprocidade. Então você tem uma organização que é baseada no reciprocidade, e as agriculturas organizadas são locales, eu diria. Mas a comunidade é a comunidade que eles compartilham, como a região tipo de produto que eles produzem. Isso não é a real motivação para eles todos participarem? Eles acreditaram que todos compartilham o destino de aquele recurso em uma área local. Então, como a reciprocidade e motivação funciona com a comunidade de compartilhar o mesmo recurso? Essa é a minha pergunta. Meu amigos aqui podem responder. Mas, primeiro, eu gostaria de falar sobre a questão de inovamento. É muito interessante que, se falamos sobre inovamento, nós sempre pensamos sobre a tecnologia de inovamento, que é a redução. Nós também temos social inovamento, que é importante. Por exemplo, eu acho que é comum também, que as coisas existem como car-sharinges, e bike-sharinges. E, quando eles não eram grandes inovadores, na universidade ou empresas que inventaram isso, eles eram algumas pessoas em Amsterdãm na 60s. Eu acho que você também tem aqui, thrift-shops, second-hand-shops. Também, eram algumas pessoas em 70s que eram fed-up com tudo, e tudo bem. Então, eu acho que, primeiro, é muito importante, se falar sobre inovamento, não é apenas sobre tecnologia, é também sobre social inovamento. Segundo, claro, nós precisamos de inovamento, mas nós podemos organizar isso em uma totalmente diferente maneira. Se eu tenho uma máquina washing, e há um novo tipo de, vamos chamar de, como se chama de, como se chama de, que faz isso melhor. Vamos produzir a washing machine, que podemos produzir com componentes, e apenas mudar uma componente. Os carros, quando eu era jovem, eu tinha o hábito de colocar em um carro outro motor, porque o seu chassi está ainda funcionando. Então, nós temos um muito estranho, e, claro, um exemplo, de exemplo de inovamento. At este momento, inovamento significa trocar o que você tem, e achar o que você tem, e achar o que você tem. E, claro, Apple e todos os outros acham isso fantástico. Eu acho que nós precisamos da tecnologia de inovamento, que todas as coisas as coisas que desenvolvem, que podem desenvolver, mas integrar, e, 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 e. também, e, 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 Eu acho que é possível também ter reciprocidade na maior escala. Eu acho que Wikipedia é um bom exemplo de uma comunidade global. Quando eu era jovem, não havia internet. É difícil imaginar para jovens. Não internet, não smartphones. Imagine. Unrechable no evening. Mas o que aconteceu foi que havia privado companhias selling big encyclopedias. 10, 15, thick books, made by a privada companhia, e, sim, você tinha que pagar a lot. E um grupo de experts decidiu o que estava lá. Então, eu tinha internet, e as pessoas começaram a fazer uma espécie de encyclopedia Wikipedia, onde nós trazemos todos os conhecimentos. Não é perfeito. Sertão não. Mas funciona. Você pode comprar, no momento, um encyclopedia de um público? Não. Eles estão todos. E é mantém por mil e 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 mil. It belongs to everybody. It's maintained by a foundation where you can donate a gift. So I think this is an example that commerce don't have to be local or just small. It can also be on a global scale and you can also have examples of different levels. To give one example, in Belgium we have an energy co-op who has now 60,000 programs and producing 2% already of electricity, and it's growing. So, we... Commons or, let's say, citizens don't have to be small. They also can be big. And so that's also what should be the future. Thank you. Then, Jose. Yes. Começando pela questão da convivialidade, eu acho que quando nós falamos em autonomia, em aumentar a nossa margem de autonomia pessoal, seja por destralhar, que é, no fundo, uma proposta do decrescimento, seja por reduzir a nossa dependência do mercado, seja por ter tecnologia mais amigável. também podemos comparar uma máquina, quando eu era miúda, fazia o café, punha numa... chamava-se uma italiana, enrolava a cafeteira e punha o lume. E aquilo nunca variava. Hoje, se usámos uma máquina de cápsulas, percebemos que, se aquilo a variar, nós nem sequer conseguimos abrir. Portanto, quando nós falamos nessas questões todas e quando nós falamos na localização da economia, acho que estamos a falar em convivialidade, enquanto espaço também de emancipação. Sobre a inovação, penso que o Dirck foi eloquente. Quantas vezes a inovação não é apenas uma forma de nos convencerem que temos um telemóvel atrasadíssimo e que temos que ser efetivamente modernos, não é? Mas há também toda a inovação social e muita dela pode passar por recuperar antigas soluções que eram soluções que funcionavam e que se podem adaptar, recriar, refazer. A questão de, se trabalharmos menos no nosso trabalho dependente, se o Estado não terá também uma receita menor através dos impostos, é óbvio que, sim, através dos impostos do trabalho. Mas há outras formas de taxar a riqueza para além do trabalho. E há mesmo o excesso de centramento em taxar o trabalho. Os rendimentos de capitais, por exemplo, as grandes fortunas. O que mais há é, por exemplo, a internalização dos custos relativos a cada atividade. E há atividades altamente poluentes. Os custos são suportados por todas as pessoas e pelas gerações que viram a seguir. Portanto, há imensas formas também de aumentar a receita pública. E, efetivamente, mantendo tudo como está, a receita cai a pique. Mas também temos que nos perguntar se é justo o peso que hoje recai sobre o trabalho ao nível dos impostos. Se isto faz sentido, se não faz sentido pensar como é que são taxadas as ações, como é que são taxadas as grandes fortunas, como é que são taxadas as grandes riquezas. Muito obrigado. Eu gostava de pegar também nesse ponto para mencionar duas coisas. A primeira é a de que, reforçando aquilo que a Graça disse, a desculpa de que não há dinheiro é uma desculpa esfarrapada. Como nós sabemos e vemos isso todos os dias, há dinheiro para o que se quer. E, portanto, o que temos neste momento é um déficit democrático na gestão de como esse dinheiro é dirigido e canalizado onde é que ele se vai buscar. Dito isto, há também a noção... Dito isto, o dinheiro é uma ferramenta. Pode ser vista como uma ferramenta social. Nós todos, para estarmos aqui, precisamos de dinheiro. Vamos tomar um café, pagámos. Esta sala foi paga. Portanto, há muitos... O dinheiro é, neste momento, essencial para a nossa sociedade. E, sendo assim, o dinheiro é comum, é um bem público. E o que nós temos neste momento é uma situação em que o dinheiro é criado pelos bancos e gerido pelas entidades financeiras. Não precisa de ser assim. Aliás, esta visão que nós temos é uma visão de túnel. E os pensadores, por exemplo, de uma corrente de economia que tem um nome um bocado tonto, mas que é o Modern Monetary Theory, a teoria monetária moderna, diz-nos, precisamente, que um Estado autónomo, que tem a capacidade de criação de moeda, não precisa de dinheiro das empresas. O Estado cria o dinheiro, assim como os bancos criam o dinheiro, e recolhe o dinheiro através dos impostos. Portanto, há... Não temos... A desculpa de que não podemos fazer isto porque não há dinheiro é falaciosa por uma série de argumentos. Em relação a... E agora eu gostava de juntar as questões da convivialidade com a pergunta do... Eu agora não ponho o nome... Danilo... Murilo. Sobre o que é que o livro pode fazer. Em primeiro lugar, a convivialidade é um nome... Não sei onde é que o Ivan Elites foi buscar este nome, mas não tem... Tem a ver com o convívio só no sentido em que ele favorece... Ele imagina uma sociedade convivial como uma sociedade de pessoas autónomas. Em que as pessoas têm... Na imaginação dele, têm um controle absoluto sobre a sua própria vida. Tem assegurado aquilo que são três valores fundamentais que eu achei interessantíssimos. Interessantíssimos. A questão da sobrevivência. Portanto, é uma sociedade em que as pessoas têm assegurado a sobrevivência, a justiça e o trabalho. E o trabalho individual. Ou seja, a pessoa... O trabalho autoescolhido. E, portanto, claramente é uma sociedade que precisa de cooperação entre todos. Não é possível nós, como a Helena bem chamou a atenção hoje de manhã, nós temos necessidades fisiológicas e materiais que cada pessoa individualmente não consegue satisfazer. E, portanto, a sociedade convivial, penso que o nome vem daí, vem da necessidade de se criar essa cooperação e esta fraternidade para que as pessoas, dentro deste espírito de autonomia, produzam aquilo que é necessário. Como é que se chegam estas ideias às pessoas? É muito difícil. É muito difícil porque nós estamos a batalhar num mar de propaganda para manter o sistema tal como está. E, portanto, o meio óbvio que seriam os meios de comunicação social, as televisões, as rádios, os jornais, estão neste momento, direta ou indiretamente, capturadas por estes grandes interesses. Ou até, se queres que eu diga, por estas narrativas. Portanto, não ocorre às pessoas a ideia de que as coisas podem ser diferentes. De facto, a solução para o nosso problema social não é mais crescimento económico, é um novo modelo de sociedade. É uma democratização das empresas, por exemplo, a democratização económica. Nunca se fala da democratização económica, o que é absolutamente essencial. Portanto, aí o LIVRE e outros partidos de esquerda têm uma batalha um bocado inglória. Muito, muito inglória. E nós vemos como, só para dar um exemplo, nós vemos como a comunicação social dá muito mais ênfase à extrema-direita do que dá às discussões que nós estamos a ter aqui agora. Qualquer disparate que um indivíduo da extrema-direita ou dos liberais diga é capa de jornal. E qualquer reclamação, qualquer reivindicação que venha de uma cooperativa, de uma organização de solidariedade social é absolutamente ignorada. Não sei como é que se faz isso. Eu não tenho a solução. A não ser continuar aqui a ter coisas destas e falar e esperar que as pessoas cheguem a estas ideias por várias vias e depois juntá-las de alguma forma. que as pessoas que estão a ter que ir. E, por favor, chegamos ao fim do nosso tempo, já o ultrapassámos. Agora vamos ter um pequeno intervalo, penso eu, com o cafézinho e os bolinhos. Obrigado. 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 Obrigado.